Oi, Ana! Eu fixo com fita crepe. Na aula passada, na live passada, da semana passada que tá no IGTV, eu mostro lá como que eu faço. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois pra ver direitinho, mas eu coloco quatro rolinhos de fita crepe e fixo na base. Vamos lá, vamos testar fazer assim. Não é o ideal, mas... Segurar um pouquinho. É, só o contorno. É, boa. Podia ter feito só os arabescos, né? Pra facilitar. Mas acho que vai dar certo aqui o jeito que eu dobrei. Segurar mais um pouquinho. Mas o Color Plus não tem pra vender aí no exterior? Acho que tem, né? Porque ele é uma marca... A Fedrigoni é uma marca italiana? Acho que deve ter. Talvez não nos Estados Unidos, mas... Não, eu fico em dúvida bastante, sempre. Aí, às vezes, tem vezes que eu tenho que fazer tudo de novo, porque daí eu não gostei. Ixi! Não sou tão segura assim, não, quanto a arte. Por exemplo, essa borboleta aqui, depois que eu pintei ela com esse verde, eu pensei, putz, acho que não vai combinar. Então, eu vou deixar ela pro final, porque daí qualquer coisa, depois eu faço uma borboleta num outro papel e colo por cima, sabe? E eu vou ver se vai combinar com o resto da composição. Então, é assim mesmo que funciona, gente. Não é... Não é porque eu tenho uma certa prática, uma certa experiência, que eu não tenho dúvidas, que eu não erro, né? Todo mundo erra. O erro faz parte. Como fazer a transição de cores no quilo? Tem várias formas que dá pra fazer a transição, mas geralmente é colocando uma linha misturada com a outra, né? Deixa eu só, eu só vou me concentrar um pouquinho aqui, daí eu já vejo as perguntas. Será que eu consigo fazer tudo? Você usa calda com bobinas ao invés de contornar? Também dá. Mas agora que eu inventei assim de contornar, eu vou seguir na ideia. Mas daria pra fazer com as bobinas. Acho que vai dar, sim. Vamos ver. Depende da transição que você vai fazer, Gil. Se você for... Você tem que trabalhar o gradiente ou o degradê, né? O gradiente é entre várias cores e o degradê é monocromático. Mas em qualquer um deles, você tem que ir mesclando uma linha ou um arabesco com cores diferentes. Diferentes. Sabe? Então, tipo, por exemplo, eu vou do vermelho pro rosa. Então, eu coloco duas linhas vermelha, uma rosa, uma vermelha e depois eu vou pro rosa. Sabe? Fazer essa interseção, essa... Essa brincadeira com... De misturar. Bom, não vai ficar perfeito, mas acho que vai ficar legal. Só tem que deixar colado aqui. Eu compro molduras prontas em moldurarias, né? Tem algumas online que entregam em todo o Brasil. Ai, tá ruim pra vocês enxergarem, eu acho, né? Essa cor escura. Bom, vou deixar assim. Vamos seguir, senão eu vou ficar só ali. Esse tá difícil mesmo, Gil. Esse aqui eu dei uma complicadinha, na verdade. Mas daria pra fazer com os arabescos, como foi citado antes, ou com umas bobinas pra fazer a cauda. Ou fazer sem cauda, né? É o movimento mais difícil esse de fazer. Um frisador. Ah, boa ideia. Eu tenho frisador, nem pensei nisso. Bobinas é o rolinho, né? A bobina é de papel. É o rolinho básico do Killing. Acho que eu sei como é que tá pra vocês enxergarem isso. Pra mim parece que tá escura essa imagem. Fazer os moranguinhos. Os moranguinhos eu vou fazer no rosinha. Só pra seguir a paleta de cores, né? Então, vou fazer o rolinho. E aí eu vou fazer o formatinho. No meu esboço eu tinha desenhado balas aqui, mas aí depois que eu fiz, que eu me liguei, que eu fiz morangos, daí eu... Tudo bem. Ui, o cheiro tá muito grosso. Tô pensando se na próxima ficar escuro assim. Tentar, porque eu tô com duas luminárias em cima. Deixa eu tentar desligá-las pra ver se melhora. Às vezes é o contraste da luz. Assim fica melhor, vocês acham? Tá muito grande esse morango. Tá muito grande esse morango. Com as luzes tá melhor? Tá, já vou posicionar de volta. Só vou fazer o zigue-zague do morango. Ui, desculpa. Que legal, parece que é o granulado já. Agora eu mexo nela, eu não consigo deixar. Pronto. Bom, vamos seguindo assim. Nesse negocinho pequenininho, eu acho que eu vou passar a cola entre aqui, ó. Parece uma cenoura. Eu vou tirar, tá muito parecido com uma cenoura. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um arabesco. Então, as vantagens de fazer com o fundo em lápis. Que a gente geralmente tem mais habilidade pra fazer, né? Que a gente já tem mais costume, é um material mais acessível. Mas eu não tô gostando desse brilho da cera que ele dá conforme bate a luz. Sei lá. Eh. Essa é a minha tira do sara. Ele tá cortado com a fibra invertida. Então, eu gosto de pegar um papel, um palito de madeira, ou pode ser um pincel, um lápis, e passar, né? Com o marcador, sim, com o marcador fica melhor. Eu lembro que antigamente, antes de eu usar a aquarela, eu usava marcador. Eu acho que, na verdade, os melhores ainda são a aquarela e o próprio papel, né? De fundo. Eu acho que ainda são as melhores opções. Eu acho que ainda são as melhores opções. O lápis aquarelável não fica, não fica com brilho, ele não tem essa cera, né? Aí, pode ser sim. Aí, depois, você pode aquarelar se quiser, ou deixar ele cru. Mas aí, ele fica com aquela textura também, né? De pintado com lápis. Então, beleza. A minha ideia é nossas lives durarem até uma hora e meia, tá? Então, eu não vou conseguir fazer, pelo jeito, eu não vou conseguir fazer tudo. Mas eu quero mostrar os caminhos que eu vou fazer pra preencher a letra B. E depois eu posso postar a continuação. Eu filmo e aí vocês podem assistir depois. Eu coloco no IGTV pra vocês assistirem, né? Acho que é melhor também. Como identificar a fibra do papel? A Ana Lúcia tinha falado que fica sextavado, né? Sim, às vezes fica mesmo. É ruim, né? Quando corta na... Mas se você passar o lápis, não com muita força, às vezes é até... Na ferramenta, ele enrola mais fácil, ó. Se eu enrolar na mão, ele vai ficar mais marcadinho. Mas dá pra usar, né? Se você não pôr muita pressão, ele enrola mais com leveza. Mas na ferramenta, ele enrola melhor do que na mão. Esses que estão cortados com a fibra invertida. Então, a minha técnica pra saber qual é... Como identificar, é... Eu acho que é... Eu acho a melhor opção você cortar um pedacinho do papel, né? Você põe a folha na horizontal e corta um pedacinho na vertical e um pedacinho na horizontal. Daí você vê qual que vai enrolar melhor. Daí você sabe qual lado vai enrolar melhor. Mas lá naquelas aulas lá que eu falei pra vocês que tem no YouTube, que é o... O Primeiros Passos, séries Primeiros Passos. Tem uma live que eu falo sobre papel, é a live 1. Que eu falo mais sobre essa questão do corte do papel. Então, pra quem tiver mais interesse e quiser ver lá, tá bem explicadinho, tá? Pra você... Pra ajudar vocês a cortarem. Ah, antes alguém tinha falado que tem guilhotina, sim. Guilhotina funciona bem também. Eu prefiro estilete e régua. Mas a guilhotina tem muita gente que se adapta também. O que você se adaptar pra cortar, manda ver, sabe? Não tem certo e errado. Ah, ficou menor aqui, mas tudo bem. Vamos deixar assim por enquanto. Vou pôr um aqui só pra eu fazer de... De base pro bolo, né? Digamos assim. Pra ele não ficar voando. Oi, Vanessa. Sempre bom te ver aqui, hermana. A gente tá querendo voltar com o podcast também. O que vocês acham aí? Podcast criativamente. Todos com saudades? Então, agora, do brigadeiro, eu vou fazer um zigue-zague aqui, ó. No caso, esse aqui, como ele não é igual em toda a sua extensão, é bom ir fazendo um por um. Porque o meu desenho, como ele é igual a mão livre, ele não tem o mesmo tamanho, né? Se eu pegasse uma imagem pronta. Então, eu vou ter que fazer a mão livre... Eu vou ter que fazer um por um. É, eu também tô com saudades do podcast. É tão divertido. Trocar várias ideias. Acho que logo, logo a gente consegue pôr em prática. De novo. A temporada 2. Mas, pra quem quiser escutar, tá lá ainda no Spotify, né? E no... Tem o Instagram aqui também. Eu vou colando e daí depois eu vou recortar as rebarbas ali. Opa. É, a live é legal porque a gente participa. Vocês participam, né? A gente tá pensando em fazer uma live também. Mas lá no... Nas quatro, lá no Instagram do Criativamente. Acho que a Proxima também é legal, né? Então, eu vou fazer uma live também. A questão do contorno... Se você vai cortando ou vai dobrando... É muito de cada um. É mais fácil ir cortando. Mas o acabamento... Dependendo do acabamento, fica melhor quando vai dobrando, sabe? Então, vai muito de cada um. É, ficou legal esse efeito aqui. Parece já o brigadeiro, né? O granulado. E aí, a gente pode colar as bordas. As laterais aqui, né? Pra ficar bem fechadinho. Opa. Bom, vou deixar secar, mas eu quero preencher mais aqui ainda. E aí, eu vou fazer o brigadeiro em cima. E aí, eu vou fazer o brigadeiro em cima. A coisa não... Não fica do tamanho. Aí. Pronto. Então, agora, dentro do brigadeiro, a minha ideia é fazer, então, alguns arabescos, como eu fiz no bolo. Minha cola tá secando, ela tá muito grudenta. Eu não gosto quando fica assim a cola. Pronto. Nossa, tá muito ruim essa imagem. Tem que achar outro jeito de fazer. Ficar mais claro pra cá. Bom, o que que foi a minha ideia, então, de pensar o brigadeiro? Fazer uns granulados coloridos em cima, ó. Tá? Então, eu cortei esses granulados da própria tira, né? Como que eu fiz? Eles não estão perfeitos, tá? Mas eu cortei, eu peguei assim e recortei o granulado. Opa, esse ficou muito grosso. Então, uns estão mais grossos, outros estão mais finos. Como é feito à mão, eu não consegui deixar num padrão certo, tá? Mas eu acho que vai ficar legal também. Então, fica o granuladinho. Que eu quero colar tanto aqui em cima do brigadeiro. Vamos colar eles pra ver como é que vai ficar. Como no preenchimento da letra B. Ui! 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 Tá vendo? Tá vendo? Ficar o granuladinho assim por cima. Aí, o que vocês acham desse efeito? Aí, a ideia, então, é seguir fazendo os arabescos dentro do B, né? E aí, encher de granulados ali. Pra dar o coloridão. Vai ficar um B bem doce. 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 Tá vendo? Vamos ver se vai enrolar. E aí, vai montando os arabescos conforme vai. Não tem nenhuma regra, né? Vai brincando. Vai testando. Sim. Aqui, eu vou colocar ainda. A ideia é essa, Gisele. Eu só tô esperando secar um pouquinho mais pra eu cortar essa rebarba ali. Mas eu acho que vai dar todo o tom, né? Acho que aqui, depois, eu também vou colocar aqui no bolo um arabesco ou alguma coisa. Eu já vou fazer essa das linhas. Essa fonte B eu fiz na mão, mas é que depende muito da letra que você vai usar, né? Mas, geralmente, é 400, 450, é isso mesmo. Vocês podem pegar uma letra pronta e brincar em cima dela também, né? Vamos fazer as linhas retas ali que a Gisele comentou. Deixa eu só cortar as rebarbas. Trabalhoso, né? Agora, deixa eu colocar aqui. Sim, essa base que eu uso é um papel cartão chamado triplex. Ele tem que ser extremamente branco, tá? Tem alguns que às vezes parece que é branco, mas ele é amarelado. Ele tem que ser bem branco. E aí ele não... Mas se você não encontrar o papel cartão, você pode usar um papel de desenho, né? Aqueles blocos de desenho. Acho que acima de 180 gramas é o melhor. É, acho que é tesoura de arremate, isso mesmo. Eu comprei no armarinho também. Isso aqui é pra costura, essa tesoura aí. Dá pra deixar esses ou dá pra fazer esse outro aqui? Vou fazer porque eu acho que vai ficar mais bonito. Mas quanto mais detalhes a gente pensar, acho que mais rico fica o nosso trabalho. Então, vamos lá. Ah, a lista lá embaixo. Ela falou que antes que ia ficar, mas daí ela acabou descendo lá com o Gal, que ele acabou a aula dele online. A imagem tá meio ruim, mas depois eu vou tirar a foto e vocês vão conseguir enxergar melhor os detalhes. Essa base é... Essa base é 20 por 20, tá? 20 por 20. Que outra parte vocês gostariam que eu fizesse? Temos ainda 10 minutinhos. Que outra parte eu vou colar aqui? Esse aqui é só pra colar alguns granulados ali. Nossa, tem uma criança desesperada aí. Não são os meus. É... 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 O online é um desafio, né? É... Pros filhos e pras mães. Vou colocar alguns... Drenulados. Drenulados. Aí agora é a hora de... De brincando, né? A ideia é completar, sim. Não vai dar pra fazer agora tudo, mas a ideia é completar toda a letra. Eu só vou fazer uma parte aqui pra gente ver como é que fica. E aí, se tem mais algum detalhe que vocês gostariam que eu fizesse agora na live pra vocês verem, é só falar que daí o resto eu gravo e coloco no IGTV depois pra vocês, tá? Tá? É, parece dourado, né? Verdade. Tá? Será que vai ficar legal isso? Não sei, mas pelo menos a gente tá testando, né? Se não ficar legal, a gente já sabe que não rola fazer assim. Por isso que servem os erros. Beleza. É... O que é que eu vou fazer o arabesco aqui embaixo. O que é que eu vou fazer o arabesco aqui embaixo? O que é que eu vou fazer o arabesco aqui embaixo? Ai, desculpa, gente, às vezes eu esqueço de falar porque eu me concentro aqui, eu esqueço. É, deixa eu cortar aqui a pontinha que acabou atrapalhando ali no amarelo. É, esse brilho aqui do lápis não curti, então conforme bater a luz fica um brilho muito estranho. É, depende do trabalho, alguns eu acho que eu sou mais clean, outros eu acho que eu encho muito, que eu encho muito não no mau sentido, digo, na característica do quadro, né, de ser mais cheio. Então depende muito do que eu tô afim de fazer, do que a cliente pede, né, se encomenda.